O Santos está fora, mais um lesionado, o Santos que tem histórico muito pequeno, foi levantado primeiro que o Santos nunca se machucou pelo Atlético Paranaense, depois foi constatado que ele sim, ele passou por uma cirurgia no Atlético Paranaense, uma só, mas não tem um histórico de lesão, essas pequenas lesões, não é essas pequenas lesões musculares, não faz parte do histórico do Santos, o Santos que é um jogador de 30 e poucos anos. Tá? E aí, pouco joga, por enquanto só jogou as Copas, acho que o Santos tem três jogos com a camisa do Flamengo, vou chutar aqui, uns três jogos com a camisa do Flamengo, três, não, quatro jogos, quatro jogos com a camisa do Flamengo, porque teve o Autos e teve três jogos da Libertadores, ele estreou contra o Tajeres, então ele jogou contra o Tajeres de novo e ele jogou contra a Universidade Católica. Então são quatro jogos do Santos e o Santos entra novamente, aí a gente vai pegar vários jogadores que chegaram agora e já estão lesionados. Alguns já chegaram com problemas físicos, como o Ayrton, mas o Pablo chegou inteiro e aí se machucou aqui, o Fabrício chegou inteiro e também se machucou aqui, o Marinho, apareceu essa costela milagrosa aí, mas enfim, aconteceu também e agora o Santos é o último dos reforços que também vai para o DM. Complicado, né? É complicado trabalhar assim, né? A gente critica também o Paulo Souza, por um lado, mas também é foda você fazer limão sem limonadas. Não, sem fazer limonada sem limão. É isso. Cara, a situação do departamento médico do Flamengo hoje está tão complicada que a gente se sente à vontade e tem que se sentir mesmo para especular o que está acontecendo. Você vê, o Flamengo coloca uma comunicação dizendo que Marinho tem uma fratura na costela e está fora por tempo indeterminado. Sim, o Flamengo não costuma colocar tempo para o jogador voltar, até para não ser cobrado por isso, colocou uma fratura na costela. Aí um monte de gente vai falando assim, não, não foi fratura, foi fissura. E aí o Bigode perguntou, tá, mas da onde você tem essa informação? Não tem, é porque é tudo tão bagunçado que cada um se sente à vontade. O Bigode se sente à vontade até para falar assim, será que eles vão usar isso como um trunfo para de alguma forma conferir alguma autoridade para o departamento médico, para eles se vangloriarem de uma cura milagrosa do Marinho? Se for isso, eu acho que eles até exageraram um pouco, eles poderiam, pega leve então, fala que foi uma fissura, agora falar que foi uma fratura, realmente seria uma cura milagrosa. Você falou até de Lázaro aí mais cedo, seria quase a ressurreição do Marinho pelo departamento médico do Flamengo. Acho difícil. Eu, por exemplo, já especulei outra coisa, já falei o seguinte, eu acho que a comunicação do Flamengo não trabalhou direito. Eu acho que houve um diagnóstico e a comunicação não passou corretamente. E ainda existe uma outra opção que é o seguinte, o Flamengo errou no diagnóstico. E depois a evolução do quadro do jogador mostrou que ele não tinha aquilo que o departamento médico do Flamengo achou que ele tinha. A gente não pode esquecer que o departamento médico do Flamengo disse que o Pedro estava clinicamente apto para jogar contra o Atlético Paranaense. Todo mundo vai lembrar disso aqui. No chat alguém vai lembrar disso aí rapidinho. O Pedro jogou contra o Atlético Paranaense se queixando de dores. O departamento médico disse que ele estava bem, estava apto para jogo. O Pedro sai desse jogo com uma mesa de cirurgia, depois de procurar um médico particular. Então, a gente pode esperar qualquer coisa. A gente pode esperar qualquer coisa. Eu tenho certeza que quem está acompanhando o trabalho do departamento médico do Flamengo não se assustaria, não se espantaria, caso a gente chegasse à conclusão aqui o seguinte, senão o departamento médico errou o diagnóstico. Eles não conseguiram ver uma lesão de joelho no Pedro. Também não conseguiram verificar uma fratura. Pode ser? Pode ser. Então, ainda que eu imagino que ele tenha ido fazer um raio-x numa clínica e havia um laudo dizendo o que ele tinha, mas a verdade é que tudo pode acontecer. A verdade é que tudo pode acontecer. Diga lá, bigode. Não só respondeu o Dereck Lopes. Lesões é culpa da atividade física e não do DM. A gente não sabe. É tudo obscuro. Se o médico libera um jogador que não está apto a fazer exercício físico, pode ser culpa do DM. Pode ser culpa de... Todo o processo de um jogador que passa por um problema, ele é tratado pelo médico. Cirurgia, tratamento, qualquer coisa. E ele é liberado para o exercício físico? Ele é liberado. Quando o profissional de preparação física pega, ele pega esse cara apto a fazer isso. O preparador não pega exame nem nada. Ele pega apto. É uma liberação médica. Se a liberação médica não foi correta, diagnóstico, tudo não foi correto, o preparador físico vai fazer a carga. Estou pensando que o preparador físico é o inocente da parada. Ele vai lá, vai botar a carga certinho. E de repente o cara não está preparado para aquela carga, porque o diagnóstico está errado. A liberação do jogador está errada. Então, brother, não tem como afirmar nada. Nada. Inclusive o último estágio, como o preparador físico fala assim, esse cara está apto a entrar em campo. E o Paulo Souza vai lá e coloca. Tudo. Eu não posso botar a mão no fogo por nada. Nem pelo DM, nem quando vem a transição para a preparação física, e nem quando vai para apto para botar na mão do treinador. Nada disso. Me passa uma certeza. Continua lá, Rafa. E quero só acrescentar, e nem a fisiologia, Bigode. Que tem obrigação de acompanhar a parte física dos jogadores, e em algum momento até aconselhar o técnico que retire os jogadores da lista de relacionados, porque eles estão mais propensos a ter uma lesão. Aí, como você bem falou, existe sim esse trabalho preventivo de lesões. E ele passa, em grande parte, pela preparação física. Mas tem essa parte curativa. O que a gente está falando aqui é o seguinte. Se o jogador está com uma fratura, quem tem que resolver é o DM. Não é a preparação física. Se o jogador está com uma lesão de joelho, mesma coisa. O caso do Fabrício Bruno, por exemplo. O Fabrício Bruno está com uma contusão muito mal explicada. O Flamengo aparentemente tentou um tratamento, não deu certo. Agora, iniciou um tratamento com corticoides que impede o jogador de ir a campo sob pena de pegarem ele no dobro. E aí, demorou? Escolheu o tratamento certo logo de cara? Esse tipo de coisa tem que recair, sim, nas costas do departamento médico. Mas eu concordo. Tem muitas coisas ainda a serem discutidas. E a questão é a seguinte. A gente não tem informação. No ano passado, eu acho que muita gente vai lembrar disso. Após a polêmica do Pedro, todo mundo lembra. Ele jogou, foi ao médico particular e o médico particular dele deu um diagnóstico diferente e correto em relação ao do Flamengo. O Flamengo disse que ele não tinha problema, botou para jogar e o médico particular dele disse que ele não só tinha um problema como ele precisava de uma operação. E a partir daí, o Pedro operou. O Marcos Braz marcou uma coletiva logo depois. E nós estamos esperando a coletiva até hoje. A questão é, nós não sabemos o que acontece lá dentro. Mas nós sabemos uma coisa. Que tem alguma coisa muito errada sendo feita lá dentro. São sucessões de lesões musculares. Olha, de algum tempo para cá, não começou esse ano de fato. Mas como a gente tem vindo aqui falar de lesão? Cada vez que a lista de relacionada é jogador fora. É lesão muscular. Olha o Flamengo, o Vitinho. Quanto tempo o Vitinho não entra em campo? Acho que foi contra o Vasco, no Carioca. O último jogo dele. Gustavo Henrique tem um tempão que não joga. O próprio Fabrício Bruno. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Fora que no jogo passado saíram sentindo, se queixando de problemas musculares. Felipe Luiz, Pablo, que nem conseguiu chegar ao final do jogo. E o Pedro. Então o que a gente sabe com certeza é que existe alguma coisa muito errada acontecendo dentro do Flamengo. Tem gente, eu vi, eu acho que foi o André Nunes Rocha que colocou isso. Você deve ter visto também, Bigode. Que isso seria uma herança maldita do ano passado. Que no ano passado a preparação não foi bem feita e o Flamengo paga até hoje por isso. Será que é verdade? Eu não sei. Eu acho que quem está lá hoje tem algum tipo de responsabilidade. Porque os jogadores do Flamengo estão estourando. E não são jogadores que estão submetidos a uma sequência muito grande de jogos. Caso do Gustavo Henrique, que o Bigode lembrou, e do Vitinho. São jogadores que pouco jogam. Quando entram, se machucam. O Santos, como o Bigode mesmo fala. Aliás, a gente tinha começado até a falar isso por causa do Santos. Um cara que não joga nem todos os jogos pelo Flamengo. Ele tem revezado com o Nené. Não é um jogador frequente. Não é um jogador com um histórico de lesões. Ainda que tenha realmente essa cirurgia. É um problema no menisco que ele teve. Acho que foi em 2020. Depois da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E aí mal chegou no Flamengo. E ele tem uma lesão. Fica para nós a impressão seguinte. O Flamengo está moendo os jogadores. E aí eu vou falando disso. Vários fatos vêm aqui à minha cabeça. Ano passado. Houve uma interrupção do Campeonato Brasileiro. Por conta de convocações. O Flamengo não jogou. O Flamengo só treinou. Estourou Felipe Luiz e Diego ano passado. Eu lembro que eu fiz a live também. Pouco depois do Flamengo ter anunciado isso. Então, toda hora a gente está vendo o seguinte. As coisas estão dando errado. E ninguém fala. E ninguém acha que tem que dar nenhum tipo de satisfação. Eu sei que o Mauro César Pereira está correndo atrás para ver se ele consegue uma entrevista. Acho que ele pediu uma entrevista com o Tanuri. O Tanuri é o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Esse departamento específico que o Flamengo tem. Não fala. Não fala. A gente especula porque o Flamengo é uma verdadeira caixa preta. Só que os erros estão cada vez mais visíveis, mais escancarados. E ninguém dá uma explicação. É pior. A gente não vê uma ação no sentido de resolver esse problema do departamento médico do Flamengo. Então, está sendo difícil, está sendo agoniante acompanhar o Flamengo. E ver que o Flamengo tem um time que às vezes faltam jogadores. A gente estava improvisando o Arão há pouco. Então, é difícil saber, cara. Assim, o que esperar desse ano, Bigode? Se agora, em maio, o departamento médico já está cheio. Você já pensou como é que vai ser, por exemplo, se a gente chega numa final de Libertadores esse ano, nesse mesmo ritmo? O problema, sabe qual é? Se fosse só os lesionados, seria um problema até menor. O problema é, os que estão voltando, eu não confio. Eu não consigo confiar no Rodrigo Caio jogando um jogo e não voltando para o DM. A gente esperou o Rodrigo Caio por cinco meses. São cinco meses. Quase metade de uma temporada o Rodrigo Caio machucado. Se alguém chegar a garantir para mim, ele vai voltar, vai voltar tranquilão. E aí, é só questão técnica mesmo. Ele vai voltar chinino fisicamente. Ou, pelo menos, apto a jogar sem lesões. Não. Quantos jogadores voltaram? Pega aí. Bruno Henrique. Gustavo Henrique. Léo Pereira. Todos esses jogadores foram e voltaram. Eu, Pablo. Pablo. Não deixa de ser Pablo. Então, todos esses jogadores estão se machucando e estão voltando. Então, parece... E aí, eu vou falar uma coisa que o rapaz falou aqui no chat. Eu não sei se todos esses jogadores estão aptos a jogar. Parece que vamos amenizar essa situação. Vamos colocar alguns jogadores no banco. Eu não sei se o Ayrton Lucas está apto. Minha opinião, acho que o Ayrton Lucas jogou contra o alto e sentiu pra caralho e não está apto a voltar. Mas ele vai continuar no banco. Pra quê? Pra isso dar uma aliviada no departamento médico. Quando o negro começa a pensar em terceiros e não no clube, irmão, as coisas começam a andar errado. As coisas começam a andar errado. Então, assim, tem jogador que não está bem fisicamente. Não está. Que está jogando. Bruno Henrique não está bem fisicamente. Davi Luiz, eu acho que não está bem fisicamente. Felipe Luiz não está bem fisicamente. Vamos lá, mais quem? Mais quem aí? Deve ter mais. Deve ter mais jogadores. Tiago Maia, como o rapaz disse. Tiago Maia, não sei se está 100%. Tiago Maia não está bem fisicamente. Tem jogador que está jogando e que não está bem fisicamente. Cara, vocês estão notando que não tem como a gente ir pra frente assim? A gente perdeu. Ano passado foi todo. Todo não. Boa parte por conta do departamento médico. Não tem como, gente. Assim, vou ser bem sincero. Não tem como performar. Tchau. 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 Tchau.